Essa porra me mordeu, velho. Se eu dou as costas, ele abre a boca. Tem um baú ali. Eu quero subir naquele baú. Será que eu consigo dar a volta? Caveira decorativa. Ah, será que... Espera. Será? Ah, não. É um bocadinho pra colocar na minha casa. Sei que era tipo uma skin. Porque se eu colocasse, o bicho ia ver que eu não sou um fantasma e não ia querer me matar, morder. Existe uma carta em cima da mesa. Querido Mr. Moon. Com uma... Uma urgência muito grande, eu preciso restituir isso por causa de uma grande injustiça. Por causa de algumas razões inexplicáveis, eles me deram um quarto conectado a um grande buraco. Que algum tipo de item cientista, um cientista item, né? Ficou fazendo barulho o dia inteiro. E pra ficar pior... É... E pra deixar isso o mais estranho possível, ele começou a passar por dentro do meu quarto. Existe... Sem ter educação suficiente sobre isso, né? Mas querendo ter certeza de que terei meu dinheiro de volta dez vezes mais e ainda vou querer pedidos de desculpas. Tá, blá, 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 blá. Falou aí um monte de coisa que pra mim não fez sentido nenhum. Ana. Quebrado, está quebrado. Não posso ver meu rosto. Hum... Eu não acho que seja um dos fantasmas que o Mix estava falando. Vamos deixar ela aí. Qual o buraco? Ó, tem tipo uns bichos feios lá embaixo. Não consigo tomar lá embaixo. Vamos subir pra cá e seguir pra cá. Kylan. Luzes piscantes. Cavernas de cogumelo. Estruturas mudando. Minha vida de trabalho. Hum... Eu não acho que esse é um dos fantasmas que o Mix está procurando. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Hum... Que bizarro, velho. O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Eu telo. Beleza. Nossa, foi sem querer. Bastante, sem querer. Mas deu certo. Ah, não. Eu não consigo mudar. Estou preso no mundo dos fantasmas. Ei, garoto. O que você está fazendo? Não podemos ver as caixas aqui. Apenas mude o modo da máquina. Beleza. Isso está ficando mais assustador. O olho malvado. Lute. Eita, porra. Caralho. Nossa. Eita, porra. O que que ele está fazendo aqui? Nossa. Cara. Mano. Você está se esforçando? Estou, velho. Nossa, eu estou tankando, velho. Eita, porra. Ah, José. Atira para o lado certo, meu chapa. Joga a mosquinha. Caralho, José. Nossa, eu não estou enxergando nada. Aê, morreu. Cara, esse aqui foi teto, velho. Agora eu consigo ter o carro. Ah, pega. Será que eu consigo... Ah, até sumiu o buraco da parede. O fantasma aqui. Mix. Não, mix. Mix. Through. Mix. Glasses. Glasses é... Vido. Vido sujo. Limpar, limpar a sujeira. Tá, consertar, né? Mix é consertar. Puta, eu não... Cosma. Para esse daqui foi o paninho, o paninho, não foi? Cadê o paninho? Aqui, ó. Este pano de limpar... Este aqui foi um que o Mix me deu no meu primeiro dia de treino. Eu ainda lembro... De como ela fazia as misturas para mim. Aquilo era pura arte. Limpar seus vidros era um privilégio. Eu devo voltar para ela rápido. Muito obrigado por me trazer isso de volta, garoto. Criança, né? Update. Beleza. Consigo descer daqui? Consigo. A escadinha. Me lembro do design. Needle? Hum... Eu não acho que esse seja um dos fantasmas que o Mix estava procurando. Vamos deixar ele aqui. No meio do... Dos papéis... Tinha o design de algumas coisas desenhadas. E rabiscadas. Quando eu fui para a timing... Existia um adolescente ambicioso. Eu gostaria de aprender tudo sobre as roupas que ele estava usando. E todas as roupas que ele viu no mundo. Entretanto, a última coisa que eu queria era fazer... Era... Era fazer de novo um kimono igual àquele. Mas quando eu aprendi que aquela minha casa tinha se transformado em uma terra amaldiçoada... Me destinei a esquecer de tudo. Então, sutilmente, eu senti um profundo senso de vazio vindo daquilo. E fiz, então, a certeza de que eu nunca deixaria os vesquícios das coisas fashion da minha cidade morrer nunca mais. Então, eu estava tentando lembrar de como criar roupas que eu costumava fazer. Mas eu não consigo lembrar dos detalhes. Talvez o Neo possa me fazer lembrar das coisas que eu esqueci. Talvez eu consiga fazer uma roupa autêntica. Como era em timing. É o pessoal de timing aí, tá vendo? Cara, ficou faltando um fantasma. Estou vindo aqui, né? Oxi! Ah, voltou mais um carinha. É bom estar de volta! Como as coisas ficaram loucas, não foi? Eu acho que todo mundo está morto, não é? Não que eu me importe com isso. Enquanto eu vejo a Mixie misturar as coisas para sempre. Um papelzinho aqui. Jornal do Capitão Bônus, parte 8. Dia. Hoje, eu fiquei preocupado e fui para fora do deck. E me vi perante uma coisa muito horrível, mas bonita ao mesmo tempo. Nós estávamos navegando pelo anel Raze. Raze? Eu não sei o que é Raze. Eu tirei o... Vai falar. O tédio dos marinheiros. Agora nós estamos deslizando em névoas para sempre. Eu vou manter esse artefato amaldiçoado longe de toda a humanidade até o fim dos dias. Ah, a pianista. Não consigo falar com ela? Chega aí, pianista. Consigo. Só ficou restando esse outro lado, hein? Ah, aqui é para a chave. Cara, eu quero achar o outro fantasma. Para cá eu já vim. Será que eu preciso achar algum fantasma antigo, velho? Acho que deve ser esse aqui. O segurança, né? Que é um fortão. Não vá até lá, garoto. Você não será bem-vindo. É, a roupa de segurança. Essa camiseta. É a minha roupa de trabalho. Os caras tomaram conta dela, mesmo com os meus bíceps, que são muito grandes. Eles tomaram conta dela e ela ficou muito bem em mim, mesmo com meus bíceps muito grandes. O quê? Roupa de trabalho? Eu estou atrasado. Não quero que o Amixi fique brava comigo. Vou voltar ao trabalho, garoto. Muito obrigado pela entrega. Normalmente os pequeninos como você não vão até o bar, mas dê um pulo lá. Aê, da hora. Agora provavelmente ela vai ou me dar outra quest ou vai me entregar a chave. Eu acho que ela pode me dar muito bem outra quest, né? Até uma fadinha morta, velho. Olha lá, ele fica com a camisetinha. Ei, garoto. Obrigado por trazer toda a minha turma de volta. Este lugar está muito mais vivo do que muitas vezes já foi. Como prometido, aqui está a chave. Chave de esqueleto. Antes de destrancar a... Não, atrás da sala trancada está o quartel-general do capitão. Os dois, o garoto e o artefato, todos estão obcecados de passarem por lá. Excelente. Não que eu me importe, mas... Aquele garoto, ele está bem? Pelo jeito que o Bones está falando sobre ele, eu tenho certeza de que ele não está morto. Muito bom de ouvir isso. Então não é o Zambla mesmo. Deve ser o loirinho que eu esqueci o nome. Então, de novo, se ele for leal a Eve, nós estamos então com objetivos diferentes. Talvez seja melhor nós conseguirmos o que queremos sem encontrá-lo. Espera aí, o que eu estou dizendo? Você não é muito bom com sentimentos, não é? Sentimentos? Nunca ouvi falar sobre eles. Você está vendo alguma coisa em volta, fantasma? É, até aí você tem um ponto. A sacola está preocupada... Ei, espere! A sacola está preocupada com o moleque. Eu sei que agora você está com pressa, mas... Lembra do que eu falei sobre a festa espectral? Desde quando você fez um ótimo trabalho reunindo toda a minha tripulação, talvez eu possa te ajudar... Não, talvez você possa me ajudar a trazer mais fantasmas aqui. Não será que pode? E o que eu vou conseguir com isso? Além de você participar da melhor festa de todas, eu não sei. Encontre alguns fantasmas aqui e talvez eu te arrume alguma coisa. Beleza, vamos ver. Apenas fale com os fantasmas que estão confusos e espalhados pelo navio. Traga eles de volta para a minha população. Minha tripulação. Ah, é, os fantasmas que o... Que a sacola falou que não era o que a gente estava procurando. Eeeeeee... Triguei. Eu pensei que aqui não ia trigar nada. Droga. Você me desobedeceu, garoto estúpido. Você não, não pertence aqui. Ah, vai esfregar esses seus ossos em outro lugar, fantasma. Você claramente não pode nos parar. Ah, você não tem ideia. A outra criança está... É muito sortuda. É... Ele está muito ocupado tentando roubar o dispositivo de teletransporte. Ele está preso ali agora. Mas você, você está me forçando a fazer algo muito pior. O quê? Escutar os seus monólogos chatos? Você em breve desejará não ter feito que isso fique mais sério. Prepare-se. Ah, não. Hã? O quê? Não importa. Vamos deixar que esse fantasma faça algo acidentalmente. Não vamos deixar que esse fantasma faça... Que esse palhaço fantasma faça algo acidentalmente. Que vá fazer as coisas sumir ou coisa do gênero. Vamos lá, garoto. Vamos lá nada. Pro vídeo de hoje já está ótimo. Beleza, jovens? Pro vídeo de hoje a gente fez bastante coisa. Enfrentamos bosses. Salvamos alguns fantasmas. E conseguimos a chave pra gente entrar, então, na sala do quartel-general do Capitão Bones. Provavelmente será a primeira coisa que nós vamos fazer no próximo vídeo. Pro vídeo de hoje, então, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. É só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se você quiser deixar alguma dica sobre Secrets of Grinja. Ou alguma sugestão de outro game ou outro conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal TVAV. Por favor, deixe aí nos comentários também. Que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!